Galera, eu vim comer uma goiaba aqui, olha o tamanho, só que o mais interessante, olha só que linda, aquela jiboia aqui nesse pé de goiaba aqui no meu sítio ouro preto, olha só, o tamanho dessa jiboia, ela tá aqui no pé de goiaba esperando os passarinhos, vim comer uma goiabinha e ela alimentar do passarinho né, e eu tô por aqui, essa é a guardiã aqui do sítio ouro preto hein, essa aqui ela fica, ela mora por aqui mesmo no quintal aqui, olha o tamanho dessa bruta, beleza, e eu o Ender Batista por aqui, sempre mostrando pra vocês aqui no sítio ouro preto, só alegria, pensa no trembão hein, vou mostrar essa jiboia mais de pertinho aqui pra vocês, a cabeça dela anda tá ali, o corpo dela aqui, olha só, tá em cima do pé de goiaba aqui esperando só os passarinhos vim alimentar, beleza, beleza, tô por aqui.